Somente o teu carinho me faz bem É tão bom quando eu tô perto de você Esse olhar que me fascina Papi, 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 vou bater pra cima Quando fala no ouvido que me quer Mexe com esse meu juízo de mulher Vale a pena e eu quero te dar meu coração Só louco, só louco Com esse doce beijo de mel Só louco, só louco Meu futuro is in your hands Só louco, só louco Mas será que vai ser fiel? Só louco, só louco Sabe como deverá ser Esse amor Não necessita palavra Não necessita palavra Esse amor Não necessita palavra Não necessita palavra Curtiremos juntos o amanhecer Que idealmente o nosso querer Se soubesse o que penso Cada vez que olho pra esses olhos negros Meu desejo, minha água de beber Nossos corpos já queimando de prazer Pega fogo, feito gasolina Queima, queima Só louco, só louco Só louco, só louco Com esse doce beijo de mel Só louco, só louco Meu futuro is in your hands Só louco, só louco Mas será que vai ser fiel? Só louco, só louco Sabe como deverá ser Esse amor Não necessita palavras Não necessita palavras Não necessita palavras Esse amor Não necessita palavras Ese chico raro Me tiene loca Tan distinto y suave Con tus dulces en mi boca Todo su sabor A mí me toca Toque de piel Que suelpa a pi Intensidad Su cupido va a quemar E me quemou 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 Ese amor Não necessita palavras Não necessita palavras Esse amor Não necessita palavras Não necessita palavras Obrigado.